Voltamos? Acho que voltamos ali, voltamos. É, sem estabilidade. Desculpa pessoal, estabilidade da internet acontece em todos os lugares. Então vou voltar um pouquinho aqui, só para todo mundo que não conseguiu escutar a gente falando. Hoje, sexta-feira, live com a Eliane Tanelli, ensinando a fazer uma caixinha natalina. Olha que bonitinha. Ela é de acrílico com uma aplicação. De adesivo, né? Toda bonitinha. E é legal que tudo que vocês estão vendo aí, ele é lavável. Então dá para você levar essa caixa para uma cozinha, ou de repente essa caixa para uma banheira. Então fica à vontade da pessoa, porque se sujar a gente pode lavar. Bonito. Gostou? Tem as famosas rentas da Eliane Tanelli. Exatamente, a rendinha lá fez. E esse boneco de neve que está uma gracinha, hein? Ficou lindo, né? Eu amei. É uma aplicação, é um tecido único, né? É um tecido, é um tecido. Isso que é legal do adesivo. Que cores vibrantes que trouxe o adesivo. São muitos detalhes na figura e eu amei essa estampa. E eu falei, ah não, essa estampa não pode ficar só no tecido, não. A gente também tem que levar ela para decorar o nosso... Essa estampa é aquela coleção nova da Estiloteca de Natal desse ano. Exatamente. A Estiloteca está com um lançamento maravilhoso de Natal. São 12 estampas. São 12 estampas, lindos. E são cores vivas mesmo. Essa daqui é aquele de barrados, né? São os barrados, inclusive, olha só que legal, ó. São várias estampas, olha. Tem para todos os gostos, ó. Deixa eu mostrar aqui na do teto, ele mostra para cima. Vamos mostrar aqui, ó. Olha só que legal, ó. Aqui tem do... Ah, essa de barrados. Barradinhos. E o legal é que esse dos barrados, a pessoa pode recortar o barrado. Olha o boneco de neve. Olha o boneco de neve. A gente pode... O Papai Noel. A gente pode recortar o barrado certinho e colocar já no seu pano de copa. Dá para colocar como um barrado na sua toalha. Olha só, dá para fazer uma juta e colocar o barrado na toalha. Não é legal? E o mais legal é que as cores estão bem vivas, né? Vivas. E o detalhe, olha. Vamos virar aqui para ver outros detalhes. Olha. Olha a perfeição da imagem. É maravilhosa. Elas estão, assim, de arrasar. Não é muito. Isso até que está de parabéns, viu? Está de parabéns. São 12 estampas, né? Que eles estavam falando. São 12 estampas. E outra. É um tecido que, além de tudo, ele é um tecido extremamente delicado, ó. Você pode ver a delicadeza dele, ó. Sim. Olha a delicadeza. Maravilhoso para a gente fazer adesivo. E é legal porque com os barrados dá para fazer, que você falou, aplicação em toalha. A caixinha que você fez. Tem até uma outra aqui na minha mão, ó. Olha só que linda ficou essa. Deixa eu mostrar aqui para o Wesley. Essa aí eu usei uma arvorezinha. Fiz um laço bem grande na... E o legal é que você imagina, o que a gente vai fazer do adesivo aqui, a gente vai usar uma figura. Uma figura. Agora você imagina com meio metro, quantas figuras você não vai ter nesse pedaço de barrado. E são 12 diferentes, para poder brincar. O Wesley estava mostrando ali alguns dos tecidos da Estilotex. É, os lançamentos, olha. Tem xadrez, tem aquele mais escuro, o preto, com figuras big, para poder recortar. São, as figuras são bigs, para a pessoa, de repente, quiser fazer uma aplicação, de repente, numa almofada. Você tem ele aqui, ó, para mostrar? Tenho, tenho ele aqui, até. Vamos mostrar eles aqui, ó. Vamos mostrar esse daqui, deixa do ladinho, que é do meu passo. O que a gente fala de figura big... É, são essas figuras, olha. São essas daqui, ó. Olha, que lindo. Que é mais fácil para recortar, para poder fazer a aplicação. Dá para fazer cartonagem, costura criativa. Dá para fazer tudo, é o que a criatividade mandar. Sim. Tem lá a sua criatividade naquilo, na técnica que você se adequa melhor, é só aproveitar, porque, gente, está maravilhoso. Dá para fazer almofada, olha só que legal. E é pouco de Natal agora, com essas estampas. Está lindo demais. Aproveita, entra lá em contato com a Estilotex, o site da Estilotex vai estar aparecendo aí, que é o www.estilotex.com.br. Também tem o WhatsApp da Estilotex, com os contatos da Estilotex. Deixa eu passar aqui na minha cola para vocês, porque de cabeça não dá para lembrar tudo, né, Eli? Ah, é, isso é verdade. Não dá para lembrar tudo de cabeça. Cadê os contatos da Estilotex? Deixa eu pegar aqui para mim. Olha lá, eu. É o 19-99-617-3968. O WhatsApp da Estilotex. Entra em contato lá com eles para conhecer as 12 estampas. São 12 dessa coleção nova de Natal. Olha, olha a riqueza de detalhes. Acho que dá para o pessoal mostrar bem, né? É a riqueza de detalhes. E outra, é, vamos virar. Olha, além dessa riqueza de detalhes que veio essa nova coleção, a gente ainda, ele traz os tecidos um brilho. Sim. Tem um brilho extra que foi estampado já no tecido, que é maravilhoso. Estou falando tanto de tecido, falando, 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 vamos começar a fazer a peça? Vamos, vamos lá. É porque eu fiquei encantado com essa coleção. Meu, você imagina eu, quando eu peguei esses tecidos, eu falei, ah, não. Quando eles mandaram para a gente, eu falei, nossa, ficou lindo demais. Vai dar para fazer muita coisa linda. Bom, vamos lá. Como que a gente vai fazer o adesivo? A gente vai pegar o tecido, aqui vou escolher esse Papai Noel, ó, mas que poderia ser qualquer estampa. Ó, eu vou passar aqui a cola PET, que a gente vai impermeabilizar o nosso, o nosso bonequinho de neve aqui, ó. Ó, a gente vai passar nele todo, ó. Porque eu tenho que impermeabilizar o meu bonequinho. Então, eu coloco aqui embaixo, ó, um saquinho plástico, só para não vazar a cola no tecido que está aqui embaixo. Ó, eu vou passar com um pincel, com a ajuda de um pincel, ó, eu estou impermeabilizando o meu tecido. Certo. Gente, eu estou tão apaixonada, porque as estampas são bem, assim, delicadinhas, né? Elas têm um apelo, assim, bem... Na hora que eu tinha visto a sua peça, eu não tinha imaginado o que seria. Ele tem uma carinha de infantil, que aqui a gente viaja nas ideias, né? Eu já quero colocar isso aqui tudo na camiseta da minha neta, já estou aqui viajando. Bom, aí eu feito isso, eu vou esperar isso aqui secar, e ele vai deixar uma textura como se fosse um papel, ó. Quer ver, ó? Acho que vai dar até para mostrar aqui do lado, ó. Aqui, né? Ó, vocês estão ouvindo esse barulho, ó? Deixa eu ver, eu preciso botar a mão. Eu gosto de botar a mão. Esse barulho... Realmente. É como se eu transformasse... Exatamente, eu transformei a minha figura do tecido num papel. Olha só que legal. Aí eu vou recortar aqui, ó, no caso, vou tirar ele aqui que já está... Só recortar. É, só recortar, ó, deixa eu até tirar ele daqui. Super fácil, ó, porque ele fica com essa texturinha de papel, ó, para você, para ele poder receber o adesivo incolor, ó. Recorto ele todo, certo, gente? Isso aqui todo mundo sabe fazer. Então, recortei ele inteiro, ó. Vou até deixar ele aqui do ladinho, ó. Vamos até tirar isso aqui daqui, para deixar aqui, a gente vai vendo as estampas. Recortei ele inteiro, ele vai ficar aqui, ó, recortadinho. Olha que botinha mais linda. Olha que coisa mais linda. Eu vou recortei, eu recortei, vou colocar isso aqui em cima dessa placa. Essa aqui é uma placa dessas de encadernação, que é da técnica. Eu vou colocar em cima dessa placa e eu venho com o adesivo incolor com glitter. Antes de você continuar, deixa eu dar um recadinho aqui. Pode dar. A gente está com um problema no Facebook. Então, quem está assistindo a gente pelo Facebook, corre lá para o YouTube. YouTube da Vitrine do Artesanato, tá? Entra no YouTube, só procurar Vitrine do Artesanato, vai estar ao vivo lá também. Só manda mensagem, curte lá também. Vai todo mundo para o YouTube. No Facebook, a gente está com um probleminha, a gente vai tentar manter. Mas corre para o YouTube para garantir a live. Essas instabilidades, né? Exatamente. Não tem como a gente evitar. Bom, aí eu vou passar aqui um pouquinho aqui atrás, ó. Por quê? Porque eu quero que ele me ajude a fixar aqui, ó, em cima da minha placa. E vou dar uma cobertura, ó, nele, ó, do meu adesivo com glitter, ó. Ó. E vou fazer nele todo, ó. Ó, aqui do ladinho, porque eu quero essa rebarbinha aqui, essa rebarbinha, essa borda a mais aqui, é o que me ajuda a fixar depois, ó. Ó, eu vou... Passando nele todo, ó. Como vocês podem ver, ele vai ficar todo irregular, certo? Esse aqui é o adesivo famoso, senhor, né? É o famoso adesivo, é. O famoso adesivo que você pode colar depois que esse adesivo seca, que é um adesivo líquido, né? Quando ele secar, você vai poder colar essa figura, esse adesivo em qualquer superfície. Ó, eu não vou passar nele todo, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para tirar todas essas imperfeições que ficou aqui, tá vendo? Dá para ver, ó. É uma dica... Essa dica é vale ouro, ó. Eu pego o pincel, o cabo do pincel e dou umas batidinhas aqui, ó. Na parte de trás. Você percebeu que ele uniformizou o meu produto, ó? O produto ficou extremamente uniformizado em cima do tecido, certo? E eu vou deixar isso aqui secando. Por quanto tempo? Ele vai secar por 12 horas. Eu faço sempre à noite, no dia seguinte está tudo seco. Vou deixar isso aqui secando, vamos pôr ele aqui do ladinho. Esse dá para fazer igual as rendas? Ele deixar em cima do modem ou em cima de uma caixinha? Pode. Se eu colocar em cima do modem, da internet, ou mesmo do aparelho de... O conversor lá do sinal das nossas operadoras de TV a cabo, ele é morninho. Então, se eu colocar ele lá, ele vai acelerar a secagem. Acelerar a secagem. Tipo assim, de 12 horas lá para umas 4 horas no máximo, já está seco. Por ser líquido, secador e soprador não funciona. Não, porque conforme eu coloco o soprador e o secador, ele espalha. Ele vai expandir, ele vai espalhar. E outro, ele pode deformar e, inclusive, ele pode alterar as propriedades do produto. Vai secar natural ou só... Natural ou só esse morninho bem levezinho. Em cima do morninho, exatamente. Bom, feito isso, o nosso adesivo, ele vai ficar pronto, ó. Então, olha, aqui dá para mostrar que ele ficou seco, ele fica lindo. Olha esse glitter, dá para ver? E esse aí, ele já tem glitter, é incolor com glitter. É o perolado. Então, ele já vem com o glitterzinho e ele remete muito ao Natal. Muito, muito. Olha essa figura, gente, do tecido, que coisa mais linda. Não, você imagina você decorar o azulejo da sua casa. Imagina você colar esses adesivos lá na vidraça do quarto da criança. Ou da sala, ou onde tiver a... Ideias, né, Zine? Ideias, ideias. Ó, outra coisa que dá para fazer, outra ideia maravilhosa, é colocar a figura colada naquelas bolas de Natal de acrílico. Aquelas transparentes que vende. Que dá para fazer uma... decorar a sua árvore de Natal todinha. E do jeito que você quiser, né? Do jeito que você quiser. Bom, feito isso, ó, ela vai ficar assim pronta para você tirar daqui e colar onde você quiser, ó. Vamos tirar a nossa tampa daqui da nossa caixa de acrílico? A gente vai colar nela. Antes de a gente colar direto, a gente vai passar a cola e descola, ó. Então eu vou tirar... Tá ouvindo esse barulhinho, ó? Aqui você já passou. Aqui, ó, eu ainda não passei. Não? Não, mas a gente passa a cola e descola aqui atrás, ó. Uhum. Espera secar. Eu já trouxe outro aqui, ó, o Papai Noel bem gostosinho aqui, ó. Olha que lindo. Ó, aqui já tá com a cola, ó. Que bonito. Fica uma cola permanente, ó. Então ele fica autocolante, ó. Estão vendo que ele fica autocolante, ó? Ele não sai da minha mão, porque ele tá com a cola e descola. Aí eu venho aqui, coloco ele aqui, ó. Vamos fazer do Papai Noel, que a gente já tem uma caixinha do nosso... De boneco de neve, parece de Papai Noel. Ó, eu venho, ó, fixo bem. E o mais legal de que esse adesivo, como eu falei no início, ele é impermeável. Então você imagina que eu transformei o meu, minha figura do tecido lá da Estiloteca em um adesivo impermeável. Impermeável. Ó, aí feito isso, já tá coladinho, certo? Depois a gente vem fazer a decoração final. Mas o mais importante é que agora ele já está colado. Vou deixar isso aqui aqui do lado. Antes de você continuar, Eli, pega ele, por favor. É. Deixa eu mostrar. Olha esse Papai Noel. Olha que coisa mais linda. Só lembrando, são os tecidos de lançamento da Estilotex. Olha que lindo isso, gente. Olha que bonito. Demais, né? Demais, demais. Bom, eu sou suspeita porque eu tô apaixonada. São 12 estampas diferentes que vocês têm que conhecer. E eu tô falando isso porque o pessoal da Estilotex me mandou uma mensagem agora. Falando de uma promoção que eles estão fazendo no site. Que chama Conte Sua História. Nossa, que legal. Você tem que entrar no site da Estilotex, que é o www.estilotex.com.br. E lá vai ter uma parte onde você conta a sua história. Olha, como você começou a trabalhar com artesanato e por quê. As 10 histórias selecionadas vão ganhar um presente exclusivo da Estilotex. Então, você tem que entrar lá. Nossa, que 10! www.estilotex.com.br e contar a sua história. De como e por quê você começou a fazer artesanato. E a Estilotex vai dar um presente para as 10 histórias selecionadas. Nossa, que legal. E é super simples. E eu queria saber qual é o presente, mas eu não sei qual é o presente. Mas me falaram, que nem você falou agora dessa promoção, já falaram para mim que são presentes maravilhosos. Que vai meio que unir a sua história com o presente que você vai receber. Olha só que legal. Essa eu não sabia mais. Muito legal. E ó, não perca essa promoção. Sabe por quê, gente? Todas nós, com certeza, temos uma história linda e maravilhosa no artesanato. Exatamente. Ou é uma história de superação, ou é uma história de uma fonte de renda. Com certeza, cada uma de nós que somos artesãs sabemos disso. Temos sempre uma história linda para contar. Tenho certeza que você aí já vai querer participar dessa promoção. Então aproveita que você tem essa história linda e está lá no site da Estilotex. Conta a sua história e as 10 selecionadas eu vou ganhar um presente exclusivo deles. Nossa, acho que eu vou contar a minha. Vamos lá. Agora, a gente já fez o adesivo. Agora a gente vai mostrar como que faz a renda. A renda. Então a gente vai passar a tinta renda. Aqui eu trouxe, no caso, esse verde natal. Aqui a gente vai colocar a tinta renda. Essa é aquela famosa tinta renda. É a minha famosa tinta renda, que é essa tinta que vai fazer a rendinha. A famosa tinta renda. É. Essa daí é pirulada. É. Essa aqui já é metálica. Ó. Eu vou passar... Nele todo, no molde todo, ó. Você preenche toda a cavidade. Olha só. Essa tinta renda e esses moldes estão à venda na vitrine. Então, estão à venda na vitrine. Depois, se você quiser... Tem essa tinta renda. Dá uma entradinha lá. Quem tiver o aplicativo, já entra pelo aplicativo pra ver. É. Ó. Eu vou preencher ele todo. Você tá vendo que aqui tá bem preenchidinho, ó. E aqui tá vazio porque a gente tá preenchendo, mas só pra vocês verem a diferença, ó. E vai pouca tinta. Não vai muita tinta. Eu tô aqui do seu lado, estou vendo. Então, aí a gente vai preencher ele todo. Vamos deixar ele aqui do ladinho. A gente vai esperar secar por três, quatro horas. Mais ou menos acelerando naquela pegada lá do moldem, né? Lá a gente consegue diminuir o tempo de secagem. Aí a gente vai deixar ele já secou. Aqui a gente já trouxe ele seco. A gente vai limpar com o álcool. Esse álcool é aquele álcool de limpeza, aquele mais fortinho, sabe? 92.8, ó. 92.8. Eu vou umedecer um paninho com álcool e vou tirar. Não dá pra usar nenhum outro, né? Não, tem que ser esse porque é esse que faz a limpeza do excesso, ó. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra vendo, ó. Dá pra vendo, é bom. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo que eu tô tirando só o que ficou de excesso da nossa tinta? Uma dúvida minha. Pode falar. Que eu sempre vejo você fazendo nos programas, aí eu tenho dúvidas. Tá, fala. Você tá passando o álcool em cima, tá saindo o excesso. Tá. Mas se o álcool entrar em contato com a renda aqui, não tem risco de... Estragar a rendinha? Estragar a renda? Estragar a renda. Não, porque eu tô passando, ó. Vocês estão vendo isso aqui? É tudo o excesso que ficou pra fora da cavidade. Então, assim, conforme eu vou passando, ele vai retirando e ele não tá alterando a renda. Que essa sempre foi a minha dúvida, sem querer passar aqui e acabar tirando alguma parte da renda. Não, ele não sai, porque conforme você passa, ele vai tirar só o que tá de excesso mesmo. Mas também é com cuidado, né? Com cuidado. Não, exatamente. A gente também não pode, né? É uma coisa super delicada. Bom, feito isso, olha só a mágica. Feito isso, eu criei uma renda com a tinta. A minha tinta, ela faz isso, olha. Ela cria uma renda feita de tinta, olha só que linda. Pensa. Que linda. E esse verde é bem natal, ó. Sim. Aí, eu vou já deixar aqui do ladinho. Vou pegar aqui, vou passar atrás, vou pegar até esse saquinho aqui, ó, pra não vazar. Eu vou usar aqui atrás a cola descola. A mesma cola que eu usei pra colar no meu acrílico, é a mesma que eu vou usar pra colar rendinha. Aí, eu venho aqui, ó, com uma quantidade bem pouquinha, ó. Ó, não é muito, não é exagerado, ó. Eu passo só aonde a rendinha vai fixar, ó. Vocês podem ver que eu ponho só uma gotinha, ó. Então, por isso que a cola, ela acaba sendo uma cola que rende muito. Tudo que você fez até agora, você usou bem pouco. Bem, tudo é pouco. Até o tecido. Até o tecido. Aí, eu vou deixar isso aqui secando mais ou menos uns 20 minutinhos e já tá seco. Ela vai dar aquela mordência. Mordência. Eu trouxe algumas já prontas aqui, ó. Vamos pegar aqui. É prática, ele traz tudo pronto. Inclusive, os brilhinhos. Exatamente, ó. Eu trouxe umas aqui que já estão prontas, ó. Já com a cola descola, ó. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo esse barulho, ó? É o barulho que eu faço e depois eu já colo em cima de um plástico pra me ajudar a trazer aqui pra TV, né? Pra gravação. Então, aí eu vou pegar aqui a minha... Então, em casa, qualquer coisa também dá pra fazer. Várias. Várias. Deixar num plástico. Dá. E quando quiser usar, tá pronta. Exatamente, tá pronta. Aí, eu venho aqui agora e vou fazer a decoração dela, ó. Aqui eu vou pegar. Já tá com a cola descola, ó. Eu venho aqui. Acerto direitinho aqui, ó. Ó, a hora que eu fui puxar, eu acabei quebrando ela, mas aí dá pra consertar. A gente fala que tem que ser delicado, Eli. É verdade. Eu fui muito brusca com a rendinha. Ô, rendinha, me perdoa. Ó. Mas é bom pro pessoal de casa saber. Tem que ser delicado, porque são... É muito delicadinho. É muito... Ó, e o... Isso que eu ia falar. A gente usa pouca tinta, por quê? Nos moldes. Porque a gente fala que é econômica, porque ele é muito fininho, gente. A espessura disso é muito fina. Ó, tá vendo? E aí eu vou brincando. Aqui eu vou pegando já a minha tesoura, ó. E já vou tirando o excesso, ó. Mas, ó, você deu um jeitinho e ficou perfeito. Ficou? Não, fica perfeito, ó. E aí eu venho colando, ó. Aqui eu vou tirar com mais delicadeza, ó, pra não quebrar. Você imagina que essa caixinha e essa renda, tudo aqui, como eu disse no começo, é lavável. Então, não tem problema se for você... Se você for usar pra colocar até pra criança levar um lanchinho pra escola. Pensa que legal. Ó, eu vou te colando e já vou recortando aqui o excesso, ó. É do coração da mesa do dia de Natal, né? É, dá pra colocar umas frutas secas aqui, ó. Pensa que coisa mais linda que vai ficar a sua mesa. Vamos decorar, gente, ó. Desde que minhas filhas eram pequenas, hoje elas já tem uma 33, outra 34. Eu sempre fiz decoração de Natal na casa toda. Eu tirava tudo que tinha na casa, assim, de decoração e substituía por... Minha avó. Gente, é muito gostoso. Eu pendurava. Minha avó fazia, era... O dia de arrumar a casa era um dia sagrado. Não é? Porque a gente tinha que... Aí, ó. E bem que a minha avó, ela tem a mania dela, então ninguém podia ajudar. Aí, ó. Tá vendo? Ela tinha que tirar as peças dela da casa inteira, um monte de enfeitinho. É que nem eu. E aí enchia a casa das coisas de Natal. Isso mesmo. Gente, é muito gostoso. Mas é gostoso mesmo. Só que no meu caso, eu chamava as meninas, porque eu falava assim, ó, vamos montar as coisas de Natal, ai, vamos mamãe, então a gente... Elas me ajudavam a montar a árvore, meu marido saía de manhã pra trabalhar, à noite. Montar, montar, ela deixava a gente montar, ajudar, mas tirar os bibelôzinhos dos lugares e ligar com ela. Aí, elas falavam assim pra mim, mamãe, eu quero ajudar, mamãe, mamãe. Isso, gente, são lembranças. São lembranças que a gente guarda pra vida inteira, não é? Sim, mas é mesmo. Memórias afetivas, olha só que legal. Ó. Pronto, aí, ó, já colei toda a minha rendinha, vocês viram quanto tempo eu gastei, né, gente, olha. Olha que lindo, ó. Aí, pode ver que em cada miolinho aqui da florzinha, dá pra gente colocar um brilhinho. Só que antes, a gente vai colocar, são detalhes, gente, que faz muita diferença, ó. A gente vai poder, tem tempo de... Tem, pode ir. Ó. Você vai colocar os pezinhos, né? A gente vai colocar os pezinhos. Gente, isso fica tão lindo. Olha naquela pequenininha, mostra pra turma aí, ó, uma gotinha de nada de cola... Deixa eu mostrar aqui pro Wesley. Cola bonde, ó. Pezinhos, ó. Tudo com muito brilho, ó. Olha, é muito fácil, a gente usou aqui a cola bonde, ó, que é a cola instantânea. E agora a gente vai pôr, ó... É, a cola instantânea, né? É, a cola instantânea que eu usei pra colocar. Isso faz uma diferença, gente, vocês não têm noção. É uma meia pérola que eu tô usando aqui, ó. Opa. Fugiu. Fugiu de novo. É. Escorregou, que a minha mão tá lisa, ó. Tá vendo a diferença, gente, que fica? Da caixinha? Olha só o detalhe. Aí a gente vai deixar ela aqui... Dá todo um charme, né? A gente vai deixar ela aqui secando, ó, com o próprio peso. E a gente, enquanto seca essa daqui, o pezinho, a gente vai pegar a tampinha aqui, ó. Bom. Aqui já tá colado, a gente vem brincar. Olha que bonitinho esse papel. Pode mostrar aqui. Ficou lindo, 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 lindo. E o mais legal é que o adesivo também dá pra usar no tecido. É, você tinha... A gente gravou um videozinho pra Estilotex. Olha. Que é um videozinho rapidinho. A gente não gravou fazendo? A gente gravou. Isso que eu ia falar. A gente gravou e dá pra colar no tecido, gente. Dá pra colar no tecido. É maravilhoso, ó. Aí a gente vem aqui agora, vai pegar aqui, ó, os brilhinhos, ó. Aqui a gente vai colar. Olha só. Super fácil. Ó. Vai decorando toda a sua caixinha. E o legal, como eu falei que o adesivo é impermeável, esse pano de copa, gente, é lavável, viu? Peguei ele aqui. Ai, que bom. Pega ele aí e vamos mostrar. Ó, Wesley. E esse tecido também que a Estilotex... Consegue mostrar aqui pra mim? Faz? Que é o catita, né? Ele tem um detalhe em ouro. O pano de copa. É, ele tem um detalhe. Com os adesivos. Ela também colocou um barrado com o tecido. Colocou o barrado com o tecido. Gente, olha só isso. E ela tá usando aqui o tecido catita. Peraí, Wesley. Olha que bonitinho. Deixa eu colocar até assim. E deixa eu mostrar o tecido catita, porque ele tá lindo demais. Eu coloquei ele aqui pra mostrar. Adil, olha que legal. Que lindo que fica qualquer trabalho com esse tecido. Olha, só o barrado já transforma o tecido. Ele tem uma parte pra você poder aplicar. Que ela é... Ela tem a trama bem fechadinha. Pra quem quer fazer pintura. E esse pedacinho aqui, ó. Em dourado. Ele é lindo. Gente, ele tem tudo a ver com o Natal. E detalhe... Ele tá chique demais. E detalhe, esse tecido, ele é maravilhoso. Ele é muito absorvente. Bom... Eu tô impressionada com os barrados. Olha que bonito. Esse aqui tem sinos, esse aqui tem uns pássaros. Tem. Todos eles estão lindos. Aí eu venho aqui... Continue, não vou mais atrapalhar. Só colocou as pérolas aqui em volta. Olha, eu coloquei os brilhinhos aqui. Aqueles brilhinhos adesivos, né? Os strass adesivos. Deixa eu só pegar meu paninho aqui, ó. Dá licença. Pronto. Desculpa. Não. Ó, só pra poder mostrar que a gente pode aproveitar e usar o próprio bico da tinta renda pra fazer alguns detalhes aqui, ó. Então, dá pra gente brincar aqui, ó. Fazer uma estrelinha, ó. Uhum. Tá vendo, ó? E aí, quando ela secar... Olha só que lindo. Vai dar esse relevo. Vai dar esse relevinho, ó. Ó. Super fácil. Ó, tô fazendo tipo uma estrelinha mesmo, ó. Olha que charme, gente. Aí a gente faz uns brilhinhos a mais aqui, uns brilhinhos extras, ó. Fazer uma estrelinha. Gente, eu tenho certeza que você que tá aí vendo essa live tá com vontade de fazer. Gente, quanto tempo a gente tá fazendo isso? Fala. Olha só. Ó, que lindo que ficou. A tampinha já tá pronta, olha. A tampinha já tá pronta. E a gente vai mostrar agora, a gente vai mostrar a decoração aqui da nossa... Você também vai colocar umas pérolas aí, né? Dá, dá pra gente colocar umas perolinhas aqui, ó. Então, a gente vem aqui, ó, com o próprio... Com a própria... É... Cola bonde, ó. Com a cola instantânea. Com a cola instantânea. A gente vai pôr aqui uma gotinha de nada, ó. De bem pouquinho mesmo. Ó, tudo que eu faço, a gente gasta bem pouquinho. O que é interessante, ó... A gente vem aqui, ó... Você pode fazer peça pra vender, lembrancinha pra sua família, decorar a sua casa. Tudo. Tudo. E não só que nem que ela tá fazendo agora no acrílico, mas no pano de cópia que eu acabei de mostrar. Dá pra fazer um monte de coisa. Gente, esse tecido, ele veio do Natal pra você decorar a sua casa. Ele não veio só pra fazer... Pequenos detalhes, não. Olha que lindo que ficou aqui. Ele tá lindo demais. Dá pra mostrar, né, Jão? Olha que lindo, ó. Olha que charme. Olha que fofo. Ah. E aí a gente vai brincando. Então, assim, são... Reforçando. São várias estampas. Esse aqui, estampado com as figuras Big... Coleção 2019 da Estilotex. Dois estão arrasando. Mostra aí, gente. Que tá demais. Pode mostrar porque tá demais. Olha isso, ó. Olha isso. São várias. Tem Papai Noel, boneca de Natal. Várias? A árvore de Natal. Agora, o que eu... A rena. Me apaixonei mesmo são os barrabos. Dá uma olhadinha. O que eu apaixonei é nesse xadrez. Olha esse xadrez. Esse xadrez, pra quem faz cartonagem... Sim. Pra quem faz... Olha, você imagina. Esse xadrez, você faz umas almofadas agora. Ah, sabe o que dá pra fazer? Aquelas capas de cadeira, sabe? Pra você decorar a mesa de Natal. Você pode fazer lá o quadrado do tamanho do encosto da sua mesa. Colocar uma fita bem bonita, um laço bem bonito, até de feltro. Porque a Estilotex, ela não pensou só em fazer tecido com barrado. Não. Tem os barrados, que é o que a gente mostrou, que é o que ela tava usando, ó. É. Que tem as faixas. Não tem só essa estampa, tem várias outras. São 12 estampas diferentes. Aí tem as bigs, a que nem aquela xadrez. Então, dá pra usar em diversas técnicas, diversas. Quem faz cartonagem. E usar a própria figura, que nem eu tô usando aqui do adesivo, pra fazer os apliques. Pra fazer aplique. Gente, vai ficar coisa mais linda. Com certeza. Quem tá em casa, não pode perder. Entra no site da Estilotex, www.estilotex.com.br. Entra lá. Aproveita que tá no site. Conta a sua história lá. Porque os 10 primeiros que contarem a história. Falando por que começou a trabalhar com artesanato. E como, o que que faz. As 10 melhores histórias vão ganhar um presente exclusivo da Estilotex. Gente, o mais legal é que, como eu falei, a gente, todos nós, temos uma história no artesanato. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Exatamente. Eu tô há tantos anos e eu ouço tanta história. Gente que participa das feiras, como nós, a gente ouve muita história. Sim. Mesmo quando a gente recebe e-mails, eles falam, olha, eu tive uma depressão. Outra fala, nossa, meu filho nasceu, eu fui mandada embora. Não quiseram mais eu lá na empresa. Conta a sua história lá. Porque as 10 histórias selecionadas vão ganhar um presente da Estilotex. E qualquer dúvida, eu queria saber onde vende os tecidos da Estilotex. Com essas estampas maravilhosas. Pode entrar em contrato com eles pelo WhatsApp no 1999 617 3968. Eu vou repetir. Repete, repete. Eu repito ou você fala. Eu repito. Repete. 19 99 617 3968. Entre em contato com a Estilotex e, ó, vamos fazer artesanato com essas estampas de natais. Ó, e outra coisa legal é que as pessoas podem ganhar dinheiro, olha só. No meu caso, olha, eu fiz os adesivos, né, como eu fiz aqui e coloquei eles à venda. Ih, caiu, peraí, peraí, voltou, voltou, voltou. Olha só que legal, dá pra você ganhar dinheiro fazendo adesivo pra você vender no Natal. Olha só, quem que não vai comprar um adesivo desse pra colar lá na janela ou no azulejo? Porque o legal do adesivo é que ele cola em qualquer superfície. Então eu posso decorar cozinha. Azulejo sim, não. É soltar a criatividade. É soltar a criatividade. Desculpa, você tá tampando o preço? Tô. Pode mostrar? Ai, pode mostrar. Então, ó, um adesivo desse, olha só que legal, eu cobro 6 reais. Por quê? Porque ele dá trabalho, ele vai material e ele tem o trabalho da gente que ficou fazendo. Então eu faço produção, olha só que legal. Dá pra você fazer um monte, você impermeabiliza todos os tecidos, né, todas as figuras. Depois recorta tudo de uma vez, depois vai fazendo todos os adesivos com o adesivo em color e depois... Quem não ia querer um adesivo desse? Quem? Quem? Dá até pra você dar de presente o adesivo de Natal como lembrancinha. Sim. Pensa. Como lembrancinha, dá mesmo. Então, gostou? Tá lindo de uma, eu amei. Olha, agora aqui já tá pronta, vamos pôr a tampinha só pra mostrar como ficou. Nossa, é tudo bagunça aqui, olha. É, a gente bagunça tudo, ó. Olha só que linda que ficou essa, olha. Essa aqui eu fiz com perolinha, aquele eu fiz com brilhinho, ó. E essa aqui eu fiz com perolinha, olha que lindo que ficou, ó. Ó, enquanto a gente ficou conversando, o Diego ficou falando, ó. A gente decorou... Você tá querendo dizer que eu falo demais? Não, eu tô querendo dizer que enquanto você fala, eu trabalho. Brincadeira, a gente gosta muito de brincar, gente, aqui. A gente fala que o artesanato também é uma terapia do bem, né? Mas é mesmo. Olha só que linda que ficou. Gente, a gente usou, de novo, vou repetir. A gente usou pra fazer essa caixinha, esse adesivo, uma, uma figura apenas daquele barrado. Daquele barrado. Que vem vários em um metro. Muitos, muitas figuras. É isso aí. A Cremilda tá falando que ela não conseguiu ver como é que faz a renda. Cremilda, a live vai ficar disponível. Então, ela tá aí o tempo inteiro pra você poder ver e rever como é que faz a renda. Porque também é muito fácil. Muito, muito, muito. E ver a live, que aí você vê como é que fez essa renda aí, que tá linda. Tá demais. Exatamente. Só lembrando, os tecidos, todas essas cores, toda essa vivacidade aqui, é tudo da Estilotex. Ai, e vamos mandar um beijo pras meninas? Vamos. Vamos mandar um beijo pra Simone, pra Paula. Vamos pra Simone, pra Paula. Um beijo, Paula. Um beijo, Simone. Todos da Estilotex. É um carinho especial. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Acho que a Simone sabe disso. É, eu também. E eu tenho muito orgulho de estar aqui fazendo uma live deles aqui com você. Ai, que legal. E eu? E eu, que sou parceira há muitos anos com elas. Mas não é só pelo carinho, porque eu vejo a qualidade, o carinho que eles têm com o pessoal, que faz artesanato. Carinho, gente, não é nada. Porque o que o Diego falou, vocês não têm noção da qualidade do tecido. Do tecido. Ele é perfeito. E essa coleção nova, ela tá maravilhosa, porque ela veio carregada da perfeição das figuras e também, além do tecido, ela veio com brilho extra. Gente, tem um brilhinho, como se fosse um cintilante nos tecidos. Será que a gente consegue mostrar, Di? Aqui, ó. Nessa daqui que tem as flores, ó. Tem. Vamos mostrar se o João é bom, gente. Esse é o Wesley. Ai, perdão. O Wesley, ele. Eu vi que eles não trocaram o Wesley. Ele e o Wesley. Desculpa. Olha, acho que dá pra ver o cintilante aqui, ó. Tem. Acho que dá pra ver o brilhinho, ó. Olha esse brilho. Esse brilho estampado aqui, gente, é o dourado. Olha só isso. Gente, que tecido tem isso? É o detalhe, né? Olha esse detalhe, ó. Que faz toda a diferença no trabalho. Que faz toda a diferença no trabalho. Olha só a perfeição. Demais, né? Olha isso. Estamos apaixonados pelos tecidos. Ah, estamos mesmo. Estamos apaixonados pelo seu trabalho. Ai, obrigada, Di. Obrigada. Todo mundo que está assistindo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, que eu estou aqui à disposição para receber aí as dúvidas e esclarecer tudo. Todo mundo. E também, se tiverem dúvidas com relação à técnica, tem vários vídeos aqui do Vitrine que dá pra assistir, falando sobre a renda e sobre adesivo. Exatamente. Mas também tem lá, pode colocar aqui, eu respondo todas as dúvidas. Vamos saber. Eu respondo, eu gosto. Eu gosto de interagir com você. Exatamente. Pessoal aqui, ó, amando a live, amando o seu trabalho, amando os tecidos. Gosta assim, quando o pessoal retorna, falando que gostou do que a gente fez aqui. Nossa, olha, não para de chegar. Exatamente. Então aproveita, você que está aí de casa, só para eu finalizar, entra lá no site da Estilotex, conta a sua história lá para eles. As 10 histórias selecionadas vão ganhar um presente super especial. Vão. Beijo, pessoal. Estava finalizando primeiro do que eu, ó lá. Ai, eu pensei que era para finalizar, não é? Agora a gente vai ficar aqui fazendo, porque agora quem vai fazer a renda sou eu. Eba, então vamos lá. Vamos, Di, vem aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima semana. Pode terminar, então, aqui, ó. Você põe aqui, ó. Super fácil, agora você espalha aí. Você vai ver como é gostoso. E aí Obrigado.